Olha só que bonitinho. Olha que bonitinho. O que é esse estabelecimento mesmo? François. Eu queria que tu falasse assim. Quando tu chega, tu fala seu trabalho de François. É assim? É chique, né? Ah, oi? Eu falava... Ah, o café François. Querido. Pois é, rapaz. Meu Deus, gente. Eu falava que isso aqui era François. François. Aí chegou a amiga da minha cunhada e falou assim. É François. Ai, que chique. É, porque não é. Porque geralmente tem uns... Dá pra enfiar o dedo aqui. Aqui não dá pra enfiar o dedo, ó. É, me parece aqueles cozinhos. Tá gostoso? Tá gostoso? Achei legal pra falar. Mas vamos fazer mais vídeo, tá? Olha só. Tá gostosa. Tá gostosa? Tá gostosa? Tchau. Tchau. Tchau, tchau.